Viu? Caiu no lugar merda, faz a gente ganhar o jogo É verdade, vamos cair em ruínas Aonde? Da porta Marry called me, don't buy F*** O Igor é cuzão, ele fala pra gente cair em um lugar e ele vai pro outro Não, tá caindo gente lá, what the fuck, onde vocês estão? Cadê vocês? Eu tô caindo com o Render aqui, tem um cara de nós Tem muita gente, ai do céu, tem dois squad aqui Tem cara com nós Eita porra, volta Meio Tô caindo ali mesmo? Vamo Abortar, vamo abortar Aborta, aborta, cai pro lado Não, tá caindo um squad aqui onde eu tô Tô caindo na casa amarela, casa amarela, casa amarela É portal não Tô caindo uma vez, eu já caí aqui velho Tô na casa amarela ali Cadê vocês? Olha o Simon aqui, olha o Simon ali atrás Tô com vocês Vai pro norte, vai pro sul, vai pro sul gente Onde que é o sul? SW SW corre Não, ai não, ai não SW, ai caiu gente Ah tá Foda-se, entra aqui na casa Não, caiu um cara aqui Não, eu já tô com uma arma Fodeu, eu morri Nossa, não tem nenhuma arma nessas casas, sério Caiu um cara nessa casa, Igor Vamo matar ele Vamo fechar Achei uma mochila, achei uma mochila Boa, boa, boa Ai, o cara, o cara, o cara Ai, o cara, o cara Ai, o cara tá dando tiro Achei uma smoke velho Vamo matar Volta, volta, volta Volta então, volta Volta, vamo camperar aqui Vamo camperar aqui Vamo camperar aqui Nossa, tem muito cara ainda ai vocês Nossa, tem muito cara ainda ai vocês Sai daqui, Igor Eu só sabia onde eu tava, seu cuzão Tem muito cara ai, véi Tô indo ai, tô indo ai Vou tentar, chega ai Chega, junta aqui gente Junta aqui, junta aqui Junta aqui Junta aqui Pô, tem dois squad Eu tenho um forward grip Eu tenho um forward grip Eu tenho um forward grip Junta aqui, Igor Vem aqui comigo Vamo, vamo Vamo, vamo Vem Meu Deus do céu Vai, sai O cara é nervoso Você, Dani Não, não sai, fica, fica invisível Fica invisível Fica invisível Matei um, hein Vamo esperar, vamo esperar Vamo rever o Leo O Dani vai morrer Pô, respeita a minha história Vai, vamo ajudar ele no soco Tô tentando ir ai Tô tentando ir ai Vai, eu entrei no vaso Me levanta seu buceta Calma Para de andar Como eu vou te levantar? Desculpa Pensei que você era inimigo Cara, como que sai dessa casa? Como sai dessa casa, gente? Matei, matei Matei, matei Oh, atrás da gente não tinha mais gente Oh, como abaixa o som da chuva O cara caiu direct Não abaixa o som da chuva, velho Nossa, que susto, Igor O que tá fazendo aqui isso, desgraçado? Eu tava aqui pegando Eu tava aqui pegando Abaixar o som da chuva Ele tá agachadinho aqui no quentinho, velho Falei Ai, tem outro cara aqui Ai, acabou a bala Morri Já era É o fim Matei Morreu Boa Tô aí Acabou, agora acabou, certeza Cadê o loot dos malucos? Calma 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 Caiu um outro squad Caiu um outro squad atravessando a rua só pra avisar Aí Aqui tá Miro aqui Cadê? Onde tá? Miro aqui Aqui Tô indo Aqui Tô indo Ó, carro, carro vindo pra cá, carro vindo pra cá Minha moto também Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ali em cima 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 Meu Deus Tão ruxando em mim Parou, parou Tô morto Tem um cara nessa cerquinha aqui na nossa frente Vou funkear, vou funkear Tem uma moto também que parou atrás, tá? Eu não sei onde eles foram não Jogando na janela Ai ai, tô me acertando Jogando na janela Ai ai Tem um cara 195 também 195 no meio do nada Derrubei um do cerca Tem mais um, tem mais um Tô vendo 1895 Tem mais dois na cerca Tem mais uma cerca Sem vida Tô ruxando na cerca Tô ruxando na cerca Tô ruxando na cerca Ruxa, ruxa, ruxa Mata, mata, mata Mata, mata, mata Ih, morri, sou ruim Não, não, não Ele tá ali, tá ali, tá ali Ele tá ativendo Tá ativendo Isso, boa Me dá uma res Tem cara 195 aí Nossa, se eu for muito ruim Cuida aí Guário, cuida aí Cuida aí Guário Leon, vai arrastejando pra cá Carro Carro, o carro tá atrás do norte O carro tá me travando É outro PT Me atropelaram Oh, morreu todo mundo véi Que doideiro Cadê o cara que tava deitado aqui Desgraçado véi Outro, outro carro Quenta todo mundo aí O cara, o cara é o Igor, velho Igor, volta, Igor O que é que aconteceu? Mano, que bebê, né? Que dor em prena O que tá acontecendo, velho? Como assim? Não, como assim? Eu peguei o cara de costas e errei todos os tiros, velho Eu sou um imbecil, mano Quem tá podendo atirar em mim, velho? Mano, tem tipo um cara sozinho num carro e o resto tão se tretando Tem um cara aqui, mano O cara tá superando todo mundo, velho Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Não, mano Dois imundos chamam o cara Velho Que merda O cara tá jogando a gente com os carros, velho Cara, a gente atrai Gente Pô, não foi isso, velho O Igor, faltou um segundo pra tu me levantar, velho Tu saiu e deu jogado, velho O Zed é muito forte, velho Cara, você acerta a Double Shuriken, velho Meu Deus Onde? Shuriken? Ele é de Konoha? Konoha Amaro? Quem que marcou o vermelho lá? Lá é ruim? O Dario marcou o vermelho Que eu, velho Quer cair lá? Eu sou verde Pra mim, você é vermelho E... É o Léo É o Léo, mano É o Léo, Léo É o Léo, Maranhão Querem cair em... Stauber? Querem cair em Asnaia? Asnaia E ouvir o Stauber? Não, ele tem lag Ah, é verdade É, o Dario tem lag em Asnaia Não cai nesse ponto mesmo Que que é aqui, ó Que que é ali Que que é ali Não cai, foda-se Ah Não sei nem que que é aqui embaixo A gente vai sair Depois a gente pode ir pra cidade Cara, a gente não caiu aqui no último jogo? Não, a gente caiu lá em Stauber A gente vai sair com calça e pistola Aí a gente caiu o jogo A casa verde é minha Quem eu tiver dentro dela eu mato Azul é minha, azul é minha O resto é meu Ooooooo Ah, beleza Vou lutear a pedra aí pra alguém Ó, a casa verde é amarela Só pra avisar Ó, esse jogo aqui, velho Ó a vida que eu perdi Nossa Que que tu fez? Sei lá Caiu Cara, eu joguei umas 3 granadas nos malucos Os malucos não caíram naquela hora Eu joguei uma também O Simon jogou umas 500, velho E eu? Eu joguei, eu joguei bastante Na granadas, maluca, rodada passada Qual foi o jogo passado? Ah, tá Nossa, velho Fiz que você tava zoando Eu que joguei Não, não tava Eu não joguei na granada, não Sai, Leo Sai, Leo Eu vou te matar Briga, briga, briga Sai Alguém tem uma mira 4x, barra 8x, barra 2x, barra qualquer outra uma outra Mano, esse level é muito tipo de pau, né, velho Ah, vai se foder, irmão Ai, que delícia Oia O caralho, o que que tu achou aqui? Oia Briga, briga, briga O cara é bravo Que a mãe do Igor é o quê? Tô louco Eu já lutei aí pra esse lado aí Pô, os caras não tem os bagulhos e fecha a porta, mó bem É, eu faço isso Eu meio que faço tudo Aí eu vi uma pistola, sei lá, sem bala Falei, ué Tu tá de arco? Eu tô de arco, fio Nossa, velho O Dario tá trolando Por que que não dá pra colocar Choke na S-14? Choke? Pode falar isso, cara Como que é o nome, então? Choke E lá O choque O choque do troco Nossa, a gente vai chegar Nossa Meio, acertou Que foi isso? Meu, Fawker Que? Você abaixou Mano, ele abaixou Eu tiro de arco, véi Muito na cagada Nossa, velho A gente é muito imensil Eu não tenho remédio, drogas Não tenho remédio Ah, mano Cara, não Eu ia tirar no pé Nossa, velho Esse é muito troll, mano Você, velho Aqui, ó Por aqui Pra achar uma porta Não, achei Leo, por que que você tem quebrado todas as coisas? Ai! Para de estourar no pneu Seu filho da puta vai te atropelar Leo Leo Pode me dar cura Que eu não tenho Atropelou ele Eu avisei Pô, Leo Pô, pô, pô Como você? Esse é um jupeto, né, velho? Pô, cozerra Pô, cozerra Pô, cozerra Pô, cozerra Pô, cozerra Pô, cozerra Bate aí no carro Ai Pô, cozerra Pô, cozerra Leo, pra esquerda Não, o tiro tá vindo da esquerda, caralho É eles que tão dando tiro Ah, tá Que? Eu não atirei Eu atirei de crossbow Ah, tá Pô, cozerra Pô, cozerra Leo, onde você tá indo? Você falou esquerda, seu c... Ah, aqui você vai rampar Meio Filha da puta Seu demonio Ai Nossa É, tinha uma perna Ah Ah Tá vindo tudo Ah, não, para de falar de doze Por favor Nunca mais Energia de drink Essa direção onde a gente tá indo Tava vindo o tiro também No só Meu Tá tudo bem, tá tudo bem Tá bomzinho Trava direito, direito, direito A gente ganhou aqui Vamos continuar Aqui, aqui, aqui Para aqui, aqui A casa do seu direito, velho A partir de agora Vamos deixar que eu dirijo Tá insinuando que eu não dirijo bem? Não, você tá insinuando que você está em choque Mas não é que vocês querem ficar aqui? Acampar a ponte Dá pra ficar na guarita Eu acho melhor não te caçar Guarita é foda Se vier da montanha Ou do outro lado Uh, 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 uh Que que tem uma árvore crescendo no asfalto? Olha o airdop lá Vocês não querem pegar? Vamos, vamos Nossa, você tá lá na casa Não, tá lá na casa do prédio Vem, vem aqui na esquerda, ó Vê se não tem gente Depois da ponte na esquerda Nessa casa Aí dá pra gente ficar lá Nossa, velho, nós vamos ter que voltar, velho Puta que pariu Aqui os caras estão de hack Quê? 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 Não foi atrás, velho Tá usando crack Tem que cuidar da cidade, só E as costas Que eu acho que vai vir gente do OSW Tem gente em 240 na cidade Descendo o morro, descendo o morro, vindo pra cá Descendo o morro, vindo pra cá? Aonde? Descendo o morro do outro lado da cidade 240 Ah, tá, 240 Chama 4x Ah, tem um cara aqui na minha frente Na frente, perto, perto Meu Deus, calma, número SW, SW Da onde a gente veio Traz uma árvore Ai, droga, eu caí Vem na frente, nossa Correu Acertei um Ó o cara ali embaixo, o cara ali embaixo Ah, sério, Léo? Derrubei, derrubei Ah, é esse aqui? É outro, tem outro Derrubei, derrubei outro Derrubei outro Não caiu direto Na pedra, na pedra S, S, S Na pedra, derrubei um na pedra Eu vou jogar o Molotov lá Não, vamos rua Mais Joguei o Molotov lá Alguém aqui for no loot, vê se tem uma mira pra mim Tem mais um lá, tem mais um lá Não, morreu Caralho, fechou do outro lado, velho Fodeu Aqui tem bastante loot, velho Aqui tem bastante loot bom Pô, é melhor a gente passar logo no rio Vamos passar rápido Vão, vão, vão É melhor passar na água, eu acho Vai ter que ser Vai ter que ser Ai, ai Se a gente pegar o carro, a gente fica exposto demais Pega aqui, ó, essa negativa aqui onde eu tô Essa esquerda aqui, ó Tem umas árvores aqui, ó Difícil de ver Quantos aqui tu falou em uma frase, velho? Pega aqui essa negativa aqui que eu tô aqui, ó Tem uma de árvore Cara, eu tenho dois medkits, velho Caralho, eu tenho um medkitinho fechou Eu tô andando por cima do Simon, velho Ô, eu tenho uma adrenalina, o que que se faz? Tem um cara atrás do Igor, atrás, dá um nitirinho Eu falei, eu falei, eu falei que tinha, velho Me ajuda Ele tá tirando em mim Boa, boa, boa Nossa, eu tô quase morto, velho Alguém quer remédio? Eu tenho um remédio aqui Eu tenho medkit, eu vou usar aqui, tenho dois Tô usando, tá Ah, escandei aqui, o time aqui é o melhor, velho Ninguém vai ficar aqui, aqui dá pra ficar Dá pra ficar de... Ah, por enquanto eu vou ficar... Pra trás ninguém vai vir, eu acho Pra trás não vai vir Que? Da onde? Da onde? Da onde? Não sei, não sei, eu levei de N Vem pra trás, vem pra trás N N? Então o cara vai na nossa frente Casa? Não, atrás, atrás Atrás onde? Atrás onde? Ah tá, achei Achei, achei Não caiu direto, não caiu direto Onde, onde, onde Foi do... 75, 75 Tá de AWP, deu um cara de AWP Caguei Preciso deitar, meu coxão não deita, velho Ai, tô vendo o cara, tô vendo o cara É 60 Tá no murinho Na negativa Esse murinho da frente Do lado onde o cara morreu Eu vi, eu vi Eu tenho um tiro, só que eu errei Tava com medo E agora? Vem e corre pra cá então Sai daí Eu tô de boa aqui A gente pode estar cercado, velho, cuidado Ai, não fecha Cara A gente consegue... Na frente negativo bom Próxima negativa ali, dá pra pegar Deve ter gente, ó Só tem uma PT viva, velho Eles tem bomba? É umas 4 contra 3, senhor Não, não tem bomba Eu vou tacar uma smoke ali, ó Cara, eu preciso de uma Eu vou ficar pra esquerda, calma Eu vou ficar pra esquerda, calma Eita porra Perdi vida Eu vou ficar pra esquerda, calma, calma Vai pra esquerda Tô vendo, tô vendo um Ai, ai, ai Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo Ai, tio Tô vendo o outro Ai, eu caí, eu caí Meu Deus Ai, mano, tomei Também tô Também tô Também tô Também tô Ah, caí Tô chegando Tô chegando Aonde que está? Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Eu tô chegando, tô chegando Desce, desce, desce É da árvore lá Ai, eu caí, velho Que merda Como que você tá Não sobe não Vai ali, vai ali mesmo Ah, filho da puta Eu ia atirar Não tinha tiro na cara Muita gente aqui Caralho, tão ruchando em mim Eu falei pra não ficar aí? Tô vendo, tô vendo Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Na árvore, na árvore Onde os caras daqui? Ah, tô vendo Tomou dois tiros o cara da árvore Caiu Derrubei, derrubei Boa, boa Na pedra Na pedra, na pedra Tenho visão dele, vai, vai Atira nele por aí Ele tomou, ele tomou uns tiros Matei Boa Linda Duas vitórias, galera A vitória mais fudida que a gente consegue Sim Não tira nada de novo Os caras se fuderam muito Onde a gente tava, era muito roubado Era muito bom, velho A gente tava num lugar muito roubado mesmo Tchau 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 Tchau